Vou ensinar você a ter esse resultado aqui na sua casa Até você que nunca plantou, você vai plantar e vai dar certo Pega uma garrafa pet, corta no meio Bota um substrato dentro Uma terra bem boa, bem adubada Aí você vem aqui com a sua semente de coentro E você vai tipo salgando aqui, como se estivesse salgando uma carne Coloca assim, não coloca tanta semente Aí agora vem aqui, com um pouco de esterco de gado e cobre Não precisa botar tanta em cima Senão vai ficar muito pesado aqui e não vai germinar Plantado e regado, deixa na sombra, de 5 a 7 dias vai germinar Quando tiver com 12 dias, você vai ter desse jeito aqui Um coentro fresquinho, 100% orgânico Plantado aí no quintal da sua casa De repente você não tiver espaço para plantar, fazer canteiro Você pode plantar aqui, uma garrafinha pet O segredo aqui, quando ele ficou desse tamanho agora Você pega ele e pode botar para tomar sol De 3 a 4 horas de sol por dia Agora o detalhe que você não pode esquecer isso aqui É a rega Como aqui o vaso é pequeno O espaço é pouco Se você passar um dia ou dois sem regar Isso aqui tudo vai murchar Então gostou do vídeo, compartilha e me segue aí para mais Então gostou do vídeo, compartilha e me segue aí